Eu não aguento, mano. Você começa a zoar uma pessoa, eu vou rindo. Mas eu tomo bronca junto. Porque você tá rindo. Você tá sendo compatível. Eu lembro, esse aqui também, ó. Você lembra, né? Não lembro de nada. Uma vez na época da escola, os caras zoavam ele lá de um bagulho que eu não vou falar. O quê? O quê? Não, mas calma aí. Mano, deixa eu entender só. Aí, aí eu rindo, pá. Vamos ver se você vai lembrar. Eu rindo, nós jogando bola, os caras zoando ele por fora, né? Nós jogando bola, eu ria, eu ria, eu ria ele. Vai, te dá um pau. Eu falei, uxa, eu tô só rindo. O cara que zoou ele, ele me ameaçou. É que o cara que tava me zoando era um bandido, né? Mas ele era meu amigo. Então você bate nele. Aí eu falei, mas caralho. Ah, lembrei. Mas eu falei, lembrou. Fala se quiser. Era da minha avó? Era da avó, era. É porque minha avó é muito alta. A avó dele é mais que eu. Aí vai, vai, neto da girafa. Olha que zoeira, bomba. E eu ficava triste, mano. Aí eu ria, mano. Imagina ele, neto da girafa é o caralho. Eu não, eu lembro. Ele chamou meu vô de bode, porque ele tinha uma arminha. Nossa, que zoeira, coitado dele. Você devia defender. Mas quando eu era criança, então imagina que os caras grandes, eu passava na frente da viela, os caras... Eu tinha... Não era muito... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha...